Ô, Limiá, Limiá, deixa eu aproveitar você que tá aí, aqui você, o presidente ali, o capitão do time branco, e aí, foi você, e aí, o cara escolheu, escolheu, botou do lado, e aí, como é que foi, Limiá? É, infelizmente, infelizmente, ele foi, o bloco parceiro dele, o ex-adverso, o ex-adverso, que foi o grego, né, que é malandro e tal, então, escolheu a manobragem, pra jogar no time de azul, montou o meio de campo forte, né, Quem que jogou naquele meio? Eu falei o atacante pra ele, que a mão não chegava nunca, o Varejo tá no meio esquerdo, né, quem que jogou no meio do campo do Azuzinho? Do Azuzinho? Pô, jogou o Limiá, o Limiá, o Alvarinho, o Apera, o Cavani, o Alvarinho, pô, estava fogoado, Rogério, entendeu, e no time dele, estava o Varejo de meio esquerdo, então, agora deixa eu fazer uma perguntinha aí, Limiá, Danos de Bico, hoje é dia de Santo Antônio, o que que aconteceu? Não, não foi nada, é assim senhor, eu estava esperando o pintão, Queitão, bico, bico, que veio o chocolate Você viu? Falou, é isso daí, tá bom, Luizinho, é isso daí Só que o Rogério chorou tanto, mas chorou tanto, antes de começar o jogo, ele ganhou na choradera É banho de malandro, é isso daí Fica pra próxima, fica pra próxima Isso, vamos encerrando essa matéria Um abraço pra todos Fique com Deus e boa viagem pra todos É isso daí Isso é festa do futebol das quintas Vamos encerrando aí Zé É isso daí Zé, vamos encerrando Um abraço, fiquem com Deus E até a próxima quinta-feira Falou Jorginho Beijo pra você e até mais Vamos voltar